Olá, meu nome é Elísio e eu vou explicar nesse vídeo como você pode proteger as suas mãos em ambientes de baixas temperaturas. A baixa temperatura é um risco e pode causar problemas circulatórios, congelamento das mãos, queimaduras por frio e pneumonia. As lesões podem ser temporárias ou permanentes. Quanto mais baixa a temperatura e maior o tempo de exposição, maior o risco. Por isso, a proteção adequada é fundamental. Geralmente as temperaturas variam de 6 graus positivos até 35 graus negativos. Quanto mais baixa a temperatura, mais robusta a luva precisa ser para que se atinja o isolamento térmico necessário. Algumas regras para proteger as mãos nessas situações. A primeira, as mãos devem estar secas em temperatura normal antes de usar as luvas. Segundo, as luvas precisam ser fabricadas especialmente para baixa temperatura. Não se deve fazer adaptações. Terceiro, a luva precisa ser impermeável, em especial na palma. Ou seja, não pode ser de couro, algodão ou qualquer outro tecido na área de contato que absorva a umidade. Se a luva absorver a umidade e ficar molhada ou congelada, além de ter sua vida útil e comprometida, esfriará a mão do usuário com velocidade e colocará em risco a sua saúde. Se for necessário que o trabalhador execute tarefas que exigem tato, pode-se optar por um modelo misto, como palma impermeável e dorso aberto, como essa aqui. Quarto, de preferência, a luva não deve ter costuras. As costuras são pontos de entradas do frio e com o tempo tornam-se vulneráveis. Quinto, para as temperaturas mais baixas, o forro deve ser de lã térmica para manter a temperatura das mãos. Começa aqui. Sexto, para alguns casos é possível utilizar uma combinação de luvas próprias para baixa temperatura, como uma luva térmica especial por baixo de outra luva, seja ela uma luva comum ou uma luva também térmica. Esse exemplo aqui. Esses são os princípios gerais para temperaturas mais baixas. Em outro vídeo eu vou demonstrar soluções por faixa de temperatura. Foracareatória 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 Música